A cultura faz a gente refletir, eu acho que o papel do artista é justamente isso, é questionar, é criar tensão para as pessoas refletirem e tomarem uma atitude diferente. Eu acho que a câmera fotográfica, ela te abre um portal, assim, que as sincronicidades começam a acontecer, você tem mais coragem para abordar as pessoas, tem um propósito para aquilo acontecer e fazer um retrato, para mim, é uma troca muito forte e potente. Eu não consigo fazer um retrato sem conversar com essa pessoa antes, sem trocar com ela e sem energeticamente trocar. Eu acho que precisa de uma relação de muita confiança até para esse retrato vir, para ele ser potente. A gente tem várias máscaras sociais, então eu tento sempre despir essas pessoas e olhar o fator humano em cada delas, o cerne daquela pessoa, onde essa pessoa se revela. Então tem esse processo de procura dos personagens que eu nunca sei muito o que vai acontecer e quando eu vejo, estão acontecendo várias coisas mágicas. A Salsa Mio é uma refugiada da Síria, ela vive no Brasil há quatro anos. Foi uma pesquisa que eu fiz buscando refugiados e acabei encontrando a ela, que era exatamente a pessoa que eu estava procurando, queria uma mulher, queria muçulmana, queria que ficasse bem claro que ela tinha uma religião que é diferente da nossa, diferente daqui. Então ela também é muito visionária, muito à frente do tempo dela, muito longe dos estereótipos que a gente imagina de uma mulher muçulmana, sabe? Ela é feminista, ela é mãe, ela é empreendedora. Ela tem esse olhar, eu acho que as pessoas carregam no rosto tudo o que elas viveram, assim, tudo de positivo em todas as tragédias, os dramas, tá? Tudo impresso de alguma forma na pele, no olhar. E ela tem essa força, ao mesmo tempo uma serenidade, uma doçura e que te faz despertar um pouco a empatia, sabe? Eu sempre procuro, tento despertar empatia nas pessoas com essas fotografias, transformar as relações um pouco mais humanas, fazer com que as pessoas olhem o outro, se projetem um pouco no outro, entendam a vida do outro, como se fosse a deles mesmas. E claro, tem a parte técnica da colagem que é sempre muito desafiadora e há muitos erros, né? Porque são vários fatores, desde a gráfica, a colagem, a coordenação de colagem que eu faço, posso entregar uma folha errada, imagina, são muitas páginas, um quebra-cabeça muito grande e pode dar todo tipo de problema. Esse painel específico, eu chorei, eu ri, eu fiquei desesperada, tive que mobilizar algumas pessoas para me ajudar, foi bem intenso, assim. Nunca é fácil. Mas esse, como era em altura, foi mais difícil ainda, assim. É uma arte efêmera, né? Então, eu já faço pensando que ela vai durar por um período. Então, o registro para mim é bastante importante. E depois disso, eu entrego para a cidade. E aí a cidade vai reagir a ela. Algumas pessoas vão zelar pela imagem, outras pessoas vão querer interagir de alguma forma, ou pichar, ou ter gana de tirar um pedacinho do papel. Vai viver. Vai viver sua vida. Sozinha. É uma doação. Um filho que você coloca no mundo e ele vive. Então, tem um período certo, um período indeterminado, mas ele é finito, assim. Como tudo, como nosso corpo, como nosso rosto. Tudo acaba. A cultura faz a gente refletir. Eu acho que o papel do artista é justamente isso. É questionar. É criar tensão para as pessoas refletirem e tomarem uma atitude diferente. Eu acho fundamental a cultura. Eu acho horrível essa caça às bruxas que estão fazendo com os artistas. É um absurdo. A gente está aqui para buscar reflexão, para ajudar nisso também. São revoluções sutis. São coisas, ações sutis que a gente faz. Eu acredito que São Paulo tem como uma das principais características da arte urbana. Tem muita gente de fora que vem visitar São Paulo justamente pelos grafites. Tem muitos artistas que começam na rua aqui e vão para fora e ganham reconhecimento internacional. Então, é muito efervescente. São Paulo punça o tempo inteiro. E São Paulo é uma cidade que a gente precisa se apropriar dela. Ela tem uma carência. Porque é a gente que faz ela. E aí E aí E aí E aí E aí